Fábio não teve outra opção, foi comprar os ovos de Páscoa. O presente para a filha e mulher dele está garantido. Eu gastei mais do que eu esperava aqui, eu estou levando dois ovos, gastei aí mais de 150 reais, um é mais brinquedo que ovo, né? Mas eu espero que elas gostem lá, a gente tem o costume de todo ano comprar alguma coisinha. Como eu comprei só dois e nós somos três, é torcer para a caridade delas aí, e me ajudar para comer um ovinho também nessa Páscoa. O consultor da loja disse que neste ano encontrou mais dificuldade para comprar ovos de chocolate. As fábricas também já entenderam que esse ano é um ano recessivo, então nós tivemos dificuldade em comprar ovo de Páscoa. Em função assim, se você pede 100, eu te mando a 10. Mas as vendas não foram tão intensas como em anos anteriores e tem até uma justificativa. Esse ano é ano recessivo, nós podemos observar que os clientes deixam tudo para a última hora em função também da dificuldade de não ter recurso financeiro para fazer aquela aquisição como os anos anteriores. E tem cliente que olha, olha mais uma vez e decide não comprar. É que o valor dos ovos de chocolate anda assustando. A dica para o consumidor é aquela clássica, de pesquisar antes de comprar o ovo de chocolate. O último levantamento do Procon revelou uma variação de preço de 248% do mesmo produto de um estabelecimento para outro. A pesquisa mostrou que um ovo de 277 gramas de uma marca famosa foi encontrado de R$ 41,99 a R$ 64,99. Nessa loja do setor oeste, o doce está por R$ 62,49. Esse outro, que tem um brinquedo como brinde, é vendido por R$ 89,99. Foram pesquisados 115 itens e produtos em 29 estabelecimentos comerciais da Grande Goiânia. O próximo levantamento pode pesquisar inclusive as planilhas que estão sendo apresentadas no site oficial do Procon Goiás e assim ele vai ter uma condição melhor, mais apurada de efetuar suas compras. A Luciene tem o costume de pesquisar e dessa vez resolveu não comprar ovo de Páscoa. Vou trabalhar mais com bombom, soltidos assim, para mexer mais com a criatividade, fazer um bem bolado, que a criança vai adorar e aí de repente a gente nem leva o ovo, de repente a gente vai ficar só nos bombons esse ano. Então, vamos lá.